E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, chegou a tão esperada serra de bancada que eu tanto tava precisando aqui na marcenaria. Eu tô com ela aqui em cima da mesa, foi o mesmo lugar que eu coloquei quando eu consegui comprar o desengrosso, né? Então hoje eu vou mostrar um pouco sobre essa máquina, vamos falar um pouquinho dela, vamos fazer um projeto, né? Eu vou mostrar a máquina por cima, depois no decorrer dos vídeos a gente vai falando mais sobre ela, vai mostrando mais, vai fazendo mais trabalhos, porque não tem como eu dar uma... fazer uma avaliação sobre a máquina sem eu experimentar ela. Então eu vou falar um pouco sobre ela, nós vamos fazer alguns trabalhos e aí no decorrer dos vídeos eu vou falando mais, comentando se vale a pena ou não. Mas pessoal, essa máquina aqui veio da Angato Máquinas, é da nossa patrocinadora oficial. A Angato, ela nos enviou essa máquina para que a gente possa estar testando, trazendo novos projetos, fazendo projetos melhores, né? E se vocês quiserem adquirir qualquer ferramenta no site deles, só clicando no link na descrição, você já consegue 5% de desconto e no site deles tem muitas ferramentas que estão em promoção. Tá pessoal? Então aproveitem, aproveitem para comprar lá, que vocês estão ganhando um desconto que eles estão nos dando, é... por estar nos patrocinando aqui. E vamos falar um pouco dessa máquina, pessoal. Primeiro, que ela é uma máquina muito bonita, né galera? A Dewalt, ela sempre tem essa... essa coloração muito legal das ferramentas dela. Então olha só... Então aqui pessoal, essa aqui é a DWE 7492, tá? É uma máquina muito legal. Uma das coisas mais legais, já que eu vi nela de início, é essa guia paralela que ela tem. Eu pesquisei muito sobre essas máquinas, eu até ia solicitar uma da Makita, mas uma coisa que me chamou muita atenção é essa guia paralela que ela tem, que aqui dos dois lados, ó... Ela prende, é... essa parte aqui onde a gente encosta a madeira, ela prende dos dois lados. E isso aqui era uma desvantagem da Makita. Isso aqui dá um conforto maior na hora da gente pegar e colocar a madeira aqui, ó. Ela vai pegar, vai estar sempre muito bem firme. Então, essa aqui é uma vantagem dessa máquina. É... ela vem com um goniômetro aqui, tá? Que é um medidor de ângulo muito bom. Tem uma leve folga, mas isso aqui eu vou mostrar como resolver essa folguinha aqui. É fácil de resolver, tá? Não tem esquema. Isso aqui é simples de... de... de arrumar. As pessoas fazem um caos por causa disso aqui, mas isso aqui é bem simples e eu vou mostrar pra vocês. Vem com uma lâmina nova já, essa máquina aqui, ó... uma lâmina muito legal, galera. Essa lâmina aqui faz um corte perfeito. Eu fiz alguns testes já e é simplesmente incrível o corte que ela faz, tá? Temos aqui a régua. Ó, o medidor da régua, tá? Vem com uma escala aqui até 63, porém a abertura total dela aqui é de 83 cm. Então, pessoal, isso aqui é muito legal, tá? 83 cm do lado direito. Aqui do lado esquerdo é um pouco menos. Se eu não me engano, é 62, tá? Mas aqui, ó, ela vem com 83 cm, então passa tábuas. Eu acho que é a maior, no mercado, é a maior largura que tem dessas máquinas, tá? O que que mais? Aqui temos o botão de liga-desliga. Ele já vem com essa proteção aqui, ó, pra tu desligar. Só dá um cliquezinho aqui e ela desliga. O motor, ele para em 3 segundos, tá? Ele tem um freio que para em 3 segundos. Motor de 2.000 watts. Temos aqui 45 graus de ângulo da lâmina. Então a gente solta essa trava aqui, ó. Ó, já só com o peso do motor ela já desloca e aqui tu consegue ver a lâmina, tá? Então aqui, ó, tu consegue ajustar para 45 graus ou 30 ou 20, de acordo como tu quiser. Olha só. Tá? Só puxar aqui e tu consegue depois travar, ó, no ângulo que tu quiser. Ele vem também aqui com essa trava, ó, do carrinho, tá? Tu pode girar a cremaleira aqui, ó, pra saber certinho os centímetros que tu quer, ó. A gente começa aqui, fica centralizado, ó, a lâmina. Aqui a lâmina fica centralizada. Então se tu quiser pegar, fazer uma abertura, tu pega aqui e é só tu girar, ó. Ele vai abrindo ali e vai mostrando exatamente quantos centímetros tu precisa pra fazer o teu corte, ó. Muito legal, né? E depois que tu escolheu aqui a distância, tem uma travinha aqui embaixo. Perfeito, tá? Firme e não se mexe, pessoal. E isso aqui é muito, muito firme mesmo, não se mexe. Tá? Então eu acho que no demais é isso, é uma máquina bem robusta. Pesa 25 quilos, motor 2000 watts. Vem as chavezinhas ali, completa. Uma coisa bem legal, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou pôr o tripé de um pé aqui. Uma das coisas mais legais dessa máquina, que é uma inovação deles, é pra tu poder trocar o facão aqui, se tu quiser colocar esse suporte que vem de acompanhamento aqui, ó. Olha só como é fácil, antes tu tinha que tirar essa parte amarela aqui, essa proteção, e aí poder tirar. Agora tu puxa aqui e ele já sai fora. E aí tu pode colocar esse acessório aqui, que já vem até com um coletor de pó, porque ele solta um pouco de cavaco aqui na parte de cima. Perfeito, pessoal. Tá no lugar, tá certinho. Vem também com essa opção de deixar parado aqui, né, se tu quiser passar uma tábua mais alta. Ó, tu pode levantar ou baixar. Eu não gosto tanto, eu vou usar sem, tá? Eu acho que a proteção é maior, porém, ele dá um... Não sei, ele te limita um pouco a fazer os trabalhos. Então eu vou deixar o original. Vou deixar esse facãozinho original aqui, tá? E é isso, pessoal. Não sou especialista na máquina, estudei bastante sobre ela. O que tinha de dicas, assim, de mais legal, eu falei por cima. E durante os vídeos a gente vai mostrando mais, vai ensinando mais sobre ela. E agora vamos fazer uns testes, que é o que a gente mais quer, né? Também outra coisa legal que ela tem é... Praticamente agora todas essas máquinas têm, mas é o levantar e o abaixar aqui da lâmina, né? Isso aqui, todas as máquinas vêm. Vêm com... Aqui o manípulo dela é bem resistente, é bem firme. Dá pra sentir, assim, que não tem folga nenhuma. Então é bem legal de poder trabalhar com ela, é bem firme. Essas aqui são as principais novidades, assim, as principais coisas que eu vi dessa máquina. Só sem trabalhar, sem fazer nenhum projeto com ela, tá? Ao longo do tempo aí a gente vai dando dicas, assim como eu dei dicas do desengrosso. Que no início a gente tem a percepção de que tudo é bom, depois conforme o tempo vai passando a gente vai tirando as impressões. E aí sim a gente pode dar realmente uma avaliação, fazer realmente uma avaliação sobre a máquina. Tá? Então vamos fazer alguns cortes e vamos ver como é que ela funciona. Ó, vou ligar o motor aqui pra você sentir como que ele liga e para rápido, ó. Esse freio dele eu acho muito top, galera. Esse freio dele é muito top, ele para a lâmina muito rápido. Isso é muito bom pra quem faz trabalhos diretos, isso aqui é muito bom, galera. É bom que ele tem esse freio mais rápido, isso aí ajuda muito no trabalho, fica muito eficiente, né? Mas vamos fazer aqui um pequeno projeto, projeto que eu já tinha feito. Vamos fazer alguns cortes em ângulo aqui, que é o que eu mais quero fazer. E aí a gente vai montar, vamos ver se o corte fica realmente preciso. Então aqui, pessoal, o projeto vai ser o seguinte, nós vamos fazer um baúzinho em formato de dodecágeno, tá? Eu já trouxe esse vídeo aqui pro canal, porém quando eu fiz, eu fiz na serra meia esquadria e ele não ficou 100%. Então vamos lá, galera. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, tirar a trava, colocar o ângulo da serra aqui na parte de cima, exatamente em 15 graus, tá? Olha só, se vocês forem fazer um módulo sextavado, vocês usem o ângulo de 30 graus e para módulos dodecágonos, que são 12 peças, vocês usem 15 graus, beleza? Então colocamos 15 graus aqui, aqui em cima eu já escolhi a medida pra gente fazer, tá? Aqui ficou exatamente em 3 centímetros, vai ficar cada peça. E aqui, sempre lembrar de acionar a trava pra que não se mexa essa partezinha aqui, beleza? Então vamos ligar a máquina agora e vamos começar a fazer os cortes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Puxem uma fita aqui, essa fita amarela aí mesmo. O ideal seria uma fita um pouco mais larga, tá? Mas como é a que eu tenho essa aqui, nós vamos usar essa aqui. E aqui, pessoal, ó, a gente vai colocando as madeiras por cima. Um cedro. Um cedro. Um cedro e assim até formar 12 pecinhas. E assim até formar 12 pecinhas. Pega uma cola da tight bond agora, e põe aqui um pingo no meio, pra não exagerar, pra não vazar. Olha só pessoal, eram duas madeiras de duas espessuras um pouco diferentes, mas olha como ficou bonito o encaixe aqui. Olha só pessoal, a madeira, claro, tá bem bruta, né? Eu não tinha passado no desengrosso, nada, era só uns restos de madeira, mas olha só que legal que ficou. Tem uma outra que eu fiz antes, com a madeira só de cipreste, e olha aqui, como encaixa muito bem, fica bem certinho, e aqui teria que trabalhar com lixa, dar um acabamento final ainda. Mas assim como aquele outro projeto que eu fiz, depois que eu juntei as duas peças uma em cima da outra, dá um baúzinho bem legal, olha aqui, que show. Aqui a gente poderia ainda passar no desengrosso, esse aqui eu passei só uma volta de fita, por isso que tá solto, ó, ele tá solto, mas esse de baixo já tá bem firme, bem legal. Muito show, né galera? E agora, pra matar a curiosidade de todo mundo, vamos passar uma madeira grossa, essa é a madeira de eucalipto, vamos ver como é que a máquina se comporta, se o motor dela realmente é forte, ela tem um motor de 2 mil, e vamos ver como é que ela corta essa madeira. Eu já coloquei aqui do lado, ó, pra gente ver a altura da lâmina, pra que ela passe toda a madeira e não fique sobrando muito, e agora vamos fazer um corte e vamos ver como que essa máquina se comporta. É pessoal, olha só, um corte bem limpo galera, corte muito bonito, bem limpo, ó, tu não vê quase nenhuma ranhura dos dentes da máquina. Muita força, um corte bem legal, essa madeira, madeira relativamente dura, né? Essa aqui não é aquele eucalipto bem macio, cortou muito bem, muito boa a máquina, nos primeiros testes que a gente fez. Então, a primeira impressão é que sairá trabalhos incríveis com essa máquina. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, é mostrando um pouco sobre essa máquina, fazendo um conteúdo um pouco mais didático, eu ainda deixei essa dica aí pra vocês, bem legal. Se vocês ainda não viram o vídeo onde eu fiz um projeto, um baú com cortes em dodecágono, eu vou deixar no final desse vídeo, o vídeo pra vocês assistirem, se vocês quiserem. É um projeto bem legal, que eu fiz usando roxinho, usando madeira de guajuvira e cedro. Ficou muito legal aquele projeto, eu fiz fazendo na meia esquadria, agora os cortes aqui nessa serra ficou muito legal, ficou bem mais perfeito, mais centralizado aqui as madeiras. Então, esse foi o vídeo de hoje galera, durante os dias eu vou trazer mais conteúdo, vou mostrar melhor a máquina, a gente vai estar usando, eu vou poder dar mais opiniões sobre essa máquina, porque quando a gente vai utilizando, a gente vai reconhecendo, a gente vai vendo os defeitos e as qualidades da máquina. Beleza pessoal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, eu espero que vocês fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo pessoal!